Música Hello Eternos, aqui é a Fafa e no vídeo de hoje eu vim conversar sobre o filme Racing Heart, Voando Pra Casa Aproveitando que nesse fim de semana estreia nos cinemas os 50 tons mais escuros Eu vim falar do filme Voando Pra Casa porque o ator que protagoniza o filme é o Jamie Dorna Que tem se tornado o ator queridinho das mulheres e eu não assisti 50 tons de cinza Mas eu já vi que esse filme está disponível no Netflix, então assista esse vídeo, depois coram assistir o filme Ou assistam o filme e venham conversar sobre ele aqui comigo O filme é uma produção de 2014 e o Jamie Dorna é o Colin, que é um jovem empresário bem ambicioso e que está indo super bem na carreira E ele trabalha com uma multinacional onde os ricos fazem investimentos E ele é enviado para fazer negócios com um shake que está quase investindo em outra empresa, na empresa concorrente E o Colin vai lá para tentar fazer ele mudar de ideia e investir na empresa dele E o shake é um grande fã criador de pombos e ele aceita a oferta do Colin com uma condição O Colin vai ter que ir atrás de um famoso pombo que é considerado o pombo mais rápido do mundo E vai ter que dar um jeito de comprar esse pombo para ele, porque o shake já tentou fazer negócio com o dono desse pombo E ele não aceitou E aí a missão do Colin é ir até, se eu não me engano, a Bélgica e encontrar esse Joss Powell Que é o dono do pombo e dar um jeito de comprar esse pombo para conseguir fechar o negócio para a empresa E também colocar alguns milhões a mais no bolso E aí ele vai até essa cidadezinha procurar esse pombo, claro, sobre outros pretextos Ele não fala o real motivo dele estar ali E aí, é claro, quando ele sai em busca desse pombo, ele vai conhecer a Isabelle Que ele vai acabar descobrindo ser a neta do Joss, que é o dono do pombo que ele tanto precisa comprar E aí tem todo o clichê dele se apaixonar pela net, fica todo dividido com a situação Mas claro, ele é um ótimo funcionário e se preocupa muito com todo o dinheiro que ele vai ganhar A gente meio que já pode imaginar o que vai acontecer e a história vai se desenrolando a partir daí Eu vi muita gente comentando que não gostou do filme, achou clichê, achou que foi muito comum, muito sem graça Mas eu confesso que eu gostei muito do filme, a começar pela fotografia que está maravilhosa As paisagens, os cenários são incríveis, vale muito a pena Então essa questão da fotografia ficou sensacional Eu achei que o Jamie Dornam foi super bem na atuação Porque o Colin, ele é um protagonista que no início ele só se preocupa com o dinheiro, com a carreira dele Porque desde criança ele sempre foi muito pressionado pelos pais, principalmente pelo pai dele A ser o melhor no que ele faz, que ele tinha que ganhar muito dinheiro, tinha que ser super bem sucedido Então pra ele a questão toda é realmente carreira e dinheiro Mas com tudo que vai acontecer, ele vai ter que meio que parar pra avaliar as prioridades dele Ele vai acabar percebendo que ele não está focando nas coisas certas, ele não está aproveitando a vida dele direito Porque claro, o dinheiro não traz felicidade Eu gostei muito de ver essa simplicidade no filme Então você vê esse amadurecimento, você vê ele parar, pensar e mudar as atitudes dele Então além de ser um filme sobre amadurecimento, também é um filme sobre as diversas formas de amor Porque claro, não vai ter apenas esse envolvimento romântico entre o Colin e a Isabelle Esse não é o único tipo de amor que a gente vai ver no filme A gente vai ver um grande amor de família com o Joss e a Isabelle, que são neta e avô Eles têm uma ligação muito grande, da mesma forma que o Joss tem uma ligação muito grande com o pombo A gente vai descobrir no decorrer do filme o porquê aquele pombo é tão especial pra ele Então é uma forma de amor muito singela com um animal E tem também o amor da Isabelle por esse lugar onde ela cresceu E uma das coisas mais legais do filme é essa questão dos pombos, que pra mim foi novidade Inclusive no final eles falam sobre o pombo Cherami Que é uma história verídica do pombo que salvou muitos soldados na Primeira Guerra Mundial Eu não vou contar o que esse pombo fez pra salvar esses homens, vou deixar vocês curiosos pra assistir o filme Mas acaba sendo muito tocante porque é uma história verídica desse pombo E com certeza toda essa questão dos pombos foi mais um ponto pro filme Então como eu disse, o filme ele é tecnicamente simples Tem essa pontinha de clichê também e muita gente acabou não gostando Eu gostei bastante do filme porque o próprio título do filme, Voando Pra Casa, ele define muito bem o que a gente vê Uma pessoa tendo que parar pra repensar suas prioridades na vida Tem que aprender a voar novamente e descobrir o que te faz feliz e clorear atrás disso Então pra quem assistiu os 50 tons, pra quem é fã de Jamie Dornam, provavelmente vai gostar desse filme Como eu falei, se vocês não assistiram, quando eu assisti depois voltem aqui e me contem aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram ou não desse filme E pra quem gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal Pra não perder uma das próximas atualizações Eu vou ficando por aqui, um grande beijo Até a próxima, tchau!